A Ram está apresentando oficialmente hoje no Salão do Automóvel de Nova York, aquela que vai ser a sua primeira picape elétrica de série, a 1500RV, ou REV. Ela deve chegar às lojas no ano que vem já, mas como modelo 2025. Nesse vídeo você está tendo uma visão geral do modelo, e aqui vão alguns números interessantes sobre ele. Ele acelera de 0 a 96 km por hora em 4.4 segundos, tem 654 cv de potência e 840 Nm de torque, e pode rodar até 800 km se ela estiver usando uma bateria opcional de 229 kWh. E recarrega o equivalente a 177 km de autonomia em apenas 10 minutos se estiver usando um carregador ultra rápido. A curiosidade é que no lugar do motor, sobre o capô lá na frente, dianteiro, em vez do motor, tem um porta-malas que pode transportar até 425 litros de bagagem. É quase o porta-malas de um sedã na frente do carro, a mais. Ela tem tração integral nas quatro rodas, capacidade para andar em trechos que estejam alagados de até 61 cm de profundidade, pode rebocar até 6.350 kg, que é fundamental para o americano que adora rebocar trailers e coisas pesadas, e carregar até 1.224 kg na sua caçamba. Pois bem, essa picape a Stellantis, que é a detentora da marca RAM, está dizendo que é o seu utilitário mais tecnológico de todos os tempos. E, na verdade, ele está inaugurando todo um novo segmento dentro dessa empresa, porque outras montadoras já estão lançando modelos elétricos também. E o futuro desses carros pesados definitivamente passa pela propulsão elétrica, no mínimo como híbrido, porque o motor elétrico tem muito mais torque, é muito mais eficiente do que a combustão. Isso vai ser uma mudança benéfica para o meio ambiente e também para o desempenho, para a performance desses carros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal